por esse vírus, se eu não estivesse muito protegido pelos anticorpos, seria... Ele está propondo a passagem do plano de existência direto para o plano da eficácia sem indagarmos sobre o plano da validade. Em síntese, é isso que ele está propondo. Então, como um bom germanista, isso funciona muito bem no direito civil, e o professor Walter, tenho certeza que está inspirado nessa solução, que separa a validade da eficácia de uma maneira muito interessante, volto a dizer, continuo firme resistindo aqui na minha posição pró-legalidade estrita e tradicional do século XIX, diante dessa provocação do século XXI de uma interpretação normativa de atos de um conselho como este. Mas, e essa foi a compreensão que o conselheiro Oswaldo, telepaticamente aqui falando por ele, nós tivemos, mas eu considero que a importância de abrir para o debate logo vai permitir que nós testemos as hipóteses. Mas, se, Boa Excelência, acolher minha sugestão de se orar com o pedido de vista... Eu peço vista com o compromisso de, na próxima sessão, trazer o encaminhamento, enfim, mas eu acho que é um tema interessantíssimo, gera uma discussão acadêmica e teórica de efeitos práticos extremamente relevantes. Muito interessante. E, mais importante, acho que isso pode ser, digamos assim, um método para outros casos sobre situações semelhantes. Então, vou proclamar o resultado após o voto do relator que julgou os pedidos improcedentes e fazia uma recomendação. Pediu vista antecipada o conselheiro Walter Schunkner. Aguardam os demais. Posso pender a exceção por 15 minutos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto